A CIDADE NO BRASIL 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 Você só diz isso pra me impressionar Vela no horizonte! Lá! Essas cores não são as de Roma E que confusão esta Rainha Mimada nos meteu Navios do Ptolemeu, obra da Ordem dos Anciões, sem dúvida. E o que eles têm para tratar com Pompeu? Os exércitos de Pompeu darão o trono para Cleópatra. Eles pretendem impedir que a aliança aconteça. Temos que correr. Barbas e Poseidon, o ar está sufocante de tanta fumaça. Os mares vão virar vapor perto do vulcão. Melhor manter distância se não quisermos pegar fogo. Aquele é o Matana? Ele não entra em erupção há séculos. Não me surpreenderia se explodisse agora e liberasse junto uma tempestade de dragões do mar. E você por acaso acredita nessas bobagens, Foxidas? Deixe disso. Mais velocidade! Todos preparem-se! Mostrem aos traidores que eles escolheram o farol errado! Chava de fogo! Atenção! Escudos! Acertem o pão! Pronto para atirar! Atirando! 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 Vamos mais rápido! Veja o navio se aproximando rápido! Mais rápido, irmão! Rápido! Mais depressa! Pronto para atirar! Vamos pegar esse maláquia! Mirem na parte traseira! Estão cheios de óleo! Vão queimar vento bosta! Atirando! Atirando! Mais força nos ramos! Vamos partir eles ao meio! Alala! Mirem! Mais velocidade! Mirem! 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 Atirando! 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 É o último deles afundando! E até agora, nenhum sinal do seu romano herégeo. Cuidado com seus comentários, capitão. Pompeu é um aliado necessário e um bom general. Não velejamos até aqui só para trazer insultos e ofensas. Sou quem sou! Eu não mudo por reis ou rainhas. Deixei minha mulher e filhos para trás por uma razão. Ninguém me aceita em sã consciência. Eu te aceito! Nós te aceitamos! Alala! Estes sem Nautai já são aceitação o bastante. É difícil dizer adeus para quem não nos aceita. Mas é o único jeito! Ah é? Pompeu estará no lugar marcado, perto da costa de Tera. Vamos lá! Mais depressa! Proceda! Mais rápido, Senu! Depressa! Rápido! Vamos abalroar! Rápido! Pronto para atirar! Vamos mais rápido! Rápido! Lá, estou vendo! Pompeu veleja ao norte! Sem pressa! Podem ter patrulhas no caminho! Está querendo me afastar de uma batalha? Por Hades, mulher! Claro que não! Mas eu não tenho pretensão de morrer protegendo um romano. Ainda mais um que pode cuidar de si mesmo. Sabe, você devia mesmo se juntar a esta trireme. Faz bem o seu tipo. As bombas de fogo! Dê um sinal para elas na abordagem! Atirando! 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 Vai, cara, meu irmão! Atirando! Proceda! Atirando! Merda! Atirando! Merda! Merda! Morte, presa! Atacando! Ah! A gente vai para a palmoar! Ah! Morte, presa! A palmoar! Atirando! Atirando! Ah! Merda! Atirando! Vai, cara! Pompeu está sob ataque! Temos que intervir! Pra cima desses desgraçados! A gente afunda N's ou afundamos todos! Atirando! Todos atirar! Atirando! Mais dados, irmão! Só resta mais um! Trabalho corajoso esse! Parece que você não é só hábil nas cortesias reais! Veja só o que fala, velhote! Ou vai descobrir que lido melhor com espadas e que conversas! Atirando! De pressa! Acabou pra eles! E acabou a batalha! Ha, ha, ha! Uma boa luta! Agora vamos achar o Metrocóides! Nunca conheci um general romano cara a cara antes! Não se preocupe, Aya! Eu vou me comportar! O Egito em guerra civil e uma triheme mercenária vindo em meu auxílio? Em meio à guerra contra César, é estranho! Por Hades, quem são vocês? Podíamos ter te deixado morrer! Tem, hein! Pompéu Magno! Trago amistosas saudações da rainha Cleópatra! Cleópatra me adula com ouro, agora que já tomei Roma! É isso que relações amistosas são para sua rainha? De quem é o rosto na moeda? Mulheres romanas também têm essa honra? Uma aliança com Cleópatra tem verdadeiro poder. Ela quer mais do que um aliado. Ela busca um rei. Uma amizade valiosa, de fato. Certo. Minha frota logo poderá rumar ao Egito. Minha frota logo poderá rumar ao Egito. Minha frota logo poderá rum Música Ei, deixa eu te ajudar com isso Ah, como é? Acha que não consigo? Só fico surpreso de ver uma mulher na sua condição fazendo tanto esforço A vinda de um filho é um momento abençoado Ah, não sou uma flor delicada Ah, está com dor? Bah, é só a minha pequena querendo chamar a atenção Que trabalhadores lerdos Preciso ir ver o que estão fazendo Eu vou, Levit E aí, está eu? Preciso ir ver o que está acontecendo Preciso ir ver o que está acontecendo Machuquei a perna Não sei se é grave E o Baba? Não sei Eu não vejo ele Nos ajude Por favor, socorro! Rápido! O que houve? O túnel desmoronou O Baba e o Ipui ficaram presos lá dentro Como posso ajudar? Você tem força para abrir o caminho? Consegue tirar eles de lá? Por favor, Neb São os meus irmãos Fique aqui Farei o que puder Vou ter que abrir o caminho A força Ei Você se machucou? Ah, torci o tornozelo Meu irmão Baba estava trabalhando mais no fundo O túnel desmoronou Não sei se ele está vivo Vou te tirar daqui Depois acho ele Cuidado Acho que ouvi barulho de cobra aqui Ipui Pode deixar ele comigo Você precisa voltar e achar o Baba Depressa Ele pode estar machucado Cuide dele Eu vou procurar o seu outro irmão Obrigado, Neb Paz, Wajet Me perdoe por matar seus entes verdes Não havia outro meio de passar Está ferido? Não, eu consegui me enfiar ali antes de tudo desabar Não imaginava que tinha isso aqui A gente queria cavar até o rio. Aquele lugar deve ser parte do antigo templo. Precisa de ajuda para sair daqui? Estou bem. Vou me encontrar com meus irmãos e ir descansar. O que é esse lugar? O que é isso? O que é isso? Eu e eu tivemos sorte de você passar por aqui, Medjay. Que os deuses o abençoem mil vezes por todo o seu esforço. Se cuide e fique bem. Que os deuses abençoem a sua pequena. 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 A história dos guardiões perdidos neste lugar. Está faltando a espada. Será que Mirros teve sucesso na casa de Serquete? Ou será que a esperança dele morreu lá? É isso aí. É isso aí. Ah, melhor não chamar a atenção aqui. Ah! 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 Os deuses amam generosidades. Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.